Então, pessoal, nós estamos aqui fazendo uma transmissão ao vivo através do Facebook, querendo a sua participação também. Aqui conosco já a doutora Maria Aida Faria, a doutora Neude Duarte, a professora do irmão Taussmann, a doutora Gorete Ferreira, doutor Maurício Taussmann, doutor Marconi Almeida, doutor Marcio Aragão, doutor Roberto Pires, aqui a Joyce Cavalgante, que é estudante de Direito, nosso almoço está aberto também para os estudantes, nossos cumprimentos a todos, a todos os operadores de Direito, a todas as pessoas que nos escutam, falou também, não, não, e o nosso convidado hoje, eu já fiz uma apresentação prévia, que é o nosso querido colega, doutor Marcos Duarte, militante na advocacia cearense há praticamente 20 anos, 616 anos na advocacia cearense, muito sucesso, aqui é a cobertura também do Observatório da UAB, na atenção do nosso colega recordado, doutor Roberto Pires, que sempre participa conosco aqui do almoço das cestas, e o nosso colega dispensa apresentação, mais o doutor Marcio Aragão, advogado especializado no Direito do Direito de Família, com obras publicadas, com obras publicadas e também um dos idealizadores, os almoços, ele também faz almoços voltados para a comunidade jurídica, onde ele traz grandes nomes aqui em Fortaleza, eu já participei de almoços também, muito bem prestigiados, já trouxe aqui a desembargadora Berenice, e o doutor Marcio sempre abordou temas de vanguarda no Direito de Família. Doutor Marcio Aragão, muito obrigado por ter vindo, é um prazer muito grande, fique à vontade, normalmente aqui o convidado discorre sobre o tema, e depois, terminado, a gente faculta a palavra para os convidados, para que cada um coloque seu ponto de vista, e ou faça alguma pergunta, e depois o colega responde para finalizar. Doutor Marcio, muito obrigado por ter vindo, é um prazer muito grande, e eu peço aos colegas que, com sua gentileza, cuidam e compartilhem. Doutor Marcio, por favor. Eu gostaria inicialmente de agradecer muito ao doutor Luiz Antônio e a todos vocês, que estão aqui, realmente é uma honra e prazer meu estar aqui, porque eu sei que vocês são abnegados, vocês têm já esse grupo que se reúem, e isso é muito bom, porque o movimento é que se discute o tema, e eu fico honradíssimo pelo seu convite, referendado pela Neude Tuarte, que é uma amiga querida, além do sobrenome que nos une, o afeto também, né? Ela não sossegava enquanto não lhe sossegava. É verdade, não sossegava, é verdade. E assim, hoje eu vou ser breve, até porque todos nós já sabemos, o que eu me propus aqui a trazer para os colegas, são as nossas dificuldades como advogado feminista, né? Eu milito somente nessa área, famílias e sucessões já, praticamente eu posso dizer que fui pioneiro no Ceará, porque quando eu comecei não se tinha notícia de alguém que fosse especializado nessas questões. Alguns colegas já tradicionais, como o doutor Ficelio Carvalho, o doutor Cid Carvalho, sempre foram advogados de família, mas civilistas de uma forma geral, né? E eu me dediquei exclusivamente ao direito de família, ao direito sucessório, desde 2012 e hoje, até hoje, estamos aqui nessa luta diária na advocacia nesta área. E eu gostaria muito de estar aqui hoje, trazendo palavras de estímulo, palavras de notícias boas, trazendo informações boas, até porque nós estamos vivendo um momento tão difícil em tudo, no Brasil e no mundo, nas relações pessoais, na economia, e a advocacia também não podia ficar distante disso. Mas, infelizmente, eu não tenho aqui uma palavra boa, de perspectiva boa, para me referir a atuação do Poder Judiciário Estadual em relação ao direito de família, ao direito sucessório e também ao direito da criança e do adolescente quando devido. Porque eu não tenho. E aí, eu gostaria só de lembrar uma fábulazinha, que eu gosto de falar nessa fábula, é a do sapo do escorpião, o escorpião estava no galinho, na beira do rio, e a chuva, e a chuva muito forte, o rio começou a subir, e o escorpião, para não se afogar, o sapo ia passando, o sapo nadando e tal, e aí o escorpião, e aí sapo, rapaz, me leva ali até o outro lado do rio para eu escapar, e aí o sapo disse, não, não vou levar não, porque você vai me picar, né, vai me matar com a sua ferradura venenosa. E o escorpião insistiu até que o sapo, de bom caralho, boa ainda, concordou em levar, e foram atravessando, quando chegou bem pertinho, que dava para o escorpião escapar, ele foi e picou o sapo, e o sapo, já morrendo, disse, rapaz, mas você me disse que não ia me picar, ele disse, mas é a minha natureza, você faz outra coisa. Então, eu gosto muito dessa parábola, dessa coisa, para me referir à situação hoje do poder judiciário nas várias famílias. Por que que eu faço essa comparação? Porque eu acho que isso é cultural. Infelizmente, essa letargia, essa morosidade, essa questão cartorial das várias famílias, e o judiciário como um todo, ela é cultural no nosso país. Parece, me leva a crer, que não existe interesse que isso mude. Eu acho que não existe um... É tanto que a gente observa, por exemplo, quando chega um juiz novo, que às vezes vem promovido, cheio de gás, e pouco tempo ele cansa, ele esgota, e não consegue mais, porque só para vocês terem uma ideia, nós temos 18 várias famílias de Fortaleza, cada uma tem, em média, 3 a 4 mil processos, um magistrado, um promotor, e dois ou três servidores, em máximo. Servidores esses, que muitas vezes não são servidores, são terceirizados, ou são emprestados, ou são estagiários. Então, assim, o juiz, por mais que ele se dedique a sentenciar, mas ele nunca consegue dar vazão a essa demônio. E o próprio Estado, enquanto ente público, eu acho que ele está cada vez mais ausente dessas questões. O direito de família, ele é um direito delicadíssimo. Eu hoje diria que o poder judiciário, eu digo isso sem me enverrar, e também sem querer desestimular a quem precisa demandar. Mas, infelizmente, constata que é o lugar menos adequado para se mitigar no direito de família, é exatamente o poder judiciário, porque não consegue, muitas vezes, muitas vezes não, na maioria das vezes, não consegue dar uma prestação judicional mínima. Mínima. Eu não falo nem efetivo em pleno, eu falo mínima. As demandas são complexas, são demandas que envolvem guarda, disputa de filho, visita, patrimônio, divórcio, sentimentos, perdas, luto das separações. Então, são demandas de cunho emocional muito forte, de uma dependência muito grande de outras disciplinas, como, por exemplo, a psicologia e a psicanálise. O advogado, ele muitas vezes se vê incompetente, ele se sente sem forças para resolver algumas dessas questões, porque são de ordem. Todas elas são de ordem emocional, tem um cunho emocional muito forte. E o litígio, comprovadamente, viu, doutor Márcio, o litígio comprovadamente está associado à dificuldade de se elaborar as perdas. Quando o casamento acaba, quando a união de estado acaba, quando o relacionamento se rompe, quando a família se acaba, normalmente, aquilo ali tem alguém traído, ou tem alguém desaccionado, ou tem alguém deixado, ou tem alguém que perdeu. Ou pensa que perdeu, né? Porque às vezes a gente pensa que perdeu, que é um livramento, né? É um livramento. Mas o litígio, o judiciário, o advogado, ele passa a funcionar como ela é pípto de sustentação daquelas angústias, daquelas necessidades emocionais. E o direito fica lá atrás. Muitas vezes a petição inicial, por mais que ela seja bem feita, por mais que ela seja bem elaborada, ela não consegue traduzir aquela carga emocional, aqueles sentimentos que estão por trás daquela família esfacelada. Não, nada pior do que uma disputa pela guarda de criança, isso é insano, isso chega a ser insano. Disputar poder com o outro, sobre quem vai ter mais tempo, quem vai ter mais condição financeira, isso é insano, isso não é do campo da normalidade. Agora, eu costumo dizer que o casal que é bem vivido é que não precisa do advogado nem do judiciário. Até porque nós temos aí hoje leis que se não tiver interesse de menor e catar, ele pode fazer o divórcio de catar. Então o Estado, ele está cada vez mais distante do direito de família, principalmente do direito de família pessoal, do direito pessoal e de família. e os juízes, na sua quase totalidade, são mesmo, não tem o preparo para lidar com essas questões, porque são questões realmente difíceis, são questões de ordem íntima, de ordem pessoal, de ordem emocional. Eu até digo para os meus clientes, e eu até chego a fazer isso, por exemplo, no meu escritório, ele não tem estante, não tem mirô, ele é uma sala de visita. Eu atendo meus clientes com uma sala de estar, é um divã, como se fosse um divã, porque a interface, a interseção do direito de família com a psicologia é muito grande. Eu costumo dizer aos meus clientes, rapaz, você está contratando um advogado, mas se contratou algum psicólogo. E às vezes até o psiquiatra, porque o psiquiatra também, ele é importante como médico, nessa hora da família desfeita. E os lutos da separação, eles são cruéis, porque a dor é muito grande. A dor da traição, ela é uma dor que mexe com muita coisa. E o advogado, muitas vezes, ele tem que ter essa sensibilidade, nós temos que ter a paciência, por exemplo, de atender o cliente dia de sábado, dia de domingo, às vezes 10 horas da noite, uma sexta-feira, 11 horas, para ouvir. Ai, doutor, ele acabou, acabei de vê-lo com outra no shopping, acabei de vê-lo em tal situação, meu filho, ele não está deixando eu visitar, o pai reteve a criança. Meu doutor, mas você liga para a gente qualquer hora da noite. Mas, nós também somos humanos, nós advogados, e as nossas dificuldades, e aí eu não posso fugir do tema, as nossas dificuldades no fórum, elas são inúmeras. Primeiro, hoje nós temos essa ineficiência do sistema judiciário, nós temos hoje essa letargia e esse congestionamento processual, e o legislador também, ele está cada vez mais lavando as mãos, por exemplo, hoje se fala no legislador, o CPC novo, que só fala em mediação, ora, gente, mediação de quê? Mediação não é um instituto que é muito complexo, mediação não é da nossa cultura latina, mediação é um instituto europeu, é um instituto do direito alemão, é um instituto do direito francês também, não é dessa cultura brasileira, nós somos marcionais. Eles usam muito, primeiro é a mediação, depois eles usam. Nós não temos cultura de mediação e irá demorar muito para termos, e o legislador lavou as mãos e entregou para o advogado e para o judiciário, não, as ações de família têm que se resolver na mediação, e nem sabem o que é isso, nem o juiz, nem o advogado, a mediação, ela é um instituto, como eu disse, complexo e exige as partes transformarem o conflito, isso é muito sério, ninguém, o mediador não pode integrar ele, as partes têm que encontrar nos seus íntimos, nos seus âmanos, o poder de transformar aquele conflito, é irreal, se fala em mediação no Brasil, infelizmente, alguns autores, alguns colegas meus, alguns amigos meus, do Pento, como o doutor Conrado, lá do Rio Grande do Sul, falam muito em mediação, mas isso na prática não funciona no Brasil. Não é cultura nossa mediar, e a mediação não é ainda nem compreendida enquanto instituto, e o legislador irresponsavelmente, eu diria, porque uma lei não forma uma cultura, nenhuma lei tem um condão de formar uma cultura, ao contrário, são as culturas que formam uma lei para regular aquelas condutas, e o que o legislador quer fazer com a mediação a implantar uma instituição que não nos pertence, e que nós não temos estrutura para mediar. E aí, irresponsavelmente, estão surgindo os escritórios de mediação em São Paulo, tirando o mercado de trabalho, pior, nem o mercado de trabalho, está interferindo naquilo que não sabem fazer, que não tem competência para fazer. Somado a isso, o juiz hoje não decide mais com o direito de família, o juiz não decide mais, porque é difícil mesmo decidir. É difícil dizer que quem o filho acha cai, é difícil regular a visita do filho, é difícil até partilhar o patrimônio de pessoas que estão com os corações despedaçados, com os sentimentos, a flor da pele, de pessoas que foram enganadas pelos seus cônjuges, pelos seus companheiros, de pessoas que viam o seu projeto familiar, e a ruína, e o magistrado, de onde está aqui, ele vai decidir? Vai não. Eles simplesmente dão a mesma desculpa, que é muito fácil dizer, tem muito processo, eu não tenho quem me ajude, o sistema é assim mesmo, é a história do escorpião e do sapo. A minha índole é essa, é de ficar parado. Eu só sei fazer isso, é da minha natureza. O judiciário é assim mesmo, a morosidade no Brasil é assim mesmo, está tudo entupido, está tudo correcionado. Então por que eu vou decidir a vida de vocês? Não, eu resolvo vocês. Por isso que nós testemunhamos verdadeiros absurdos, juízes tentando em audiências, a todo custo, forçar um acordo, forçar uma conciliação, irresponsavelmente. Então é um determinado magistrado, que chega a passar duas horas, porque para ele, para ela, a todo custo, tem que fazer aquele acordo. E aí fica indicando livros de literatura barata, de ponto de revista, tipo Mulher de Marte, ou Mulher de Marte. E isso não é direito, isso não é jurídico, isso não é técnico, isso não é humano, isso não é do direito. Então nós temos problemas seríssimos, seríssimos no judiciário estadual em relação às varietas. Principalmente por isso que eu estou me referindo, pela natureza do direito que lidamos, pela essência que é com o ser humano, é com a família desfeita, com os projetos, com as desilusões, com as decepções, com os lutos da separação. E o advogado, como é que fica direito de tudo isso? A UAB, eu enquanto presidente da Comissão de Direito da Comissão de Direito, confesso a vocês que tenho, até de certo ponto, me desestimulado. Sou muito sincero em dizer isso. Porque já lutei de várias formas para tentar mudar esse quadro. Já enfrentei o judiciário através dos meus artigos do jornal. Já consegui até um feito que hoje é reconhecido, que foi excluir uma vara de competência exclusiva de guarda que tinha em Fortaleza, que era um absurdo, que concentrava todas as guardas em Fortaleza. O tribunal foi sensível e conseguiu extinguir essa competência na época que era a décima sexta-feira. Na época eu fui incompreendido, na época eu fui criticado, os juízes criticaram contra mim, os promotores. Mas hoje todos reconhecem que aquilo era um absurdo. porque não se pode ter uma vara exclusiva numa matéria de competência tão séria que guarda de presença. Um magistrado só venceu quatro mil processos médicos. Então, esse enfrentamento da advocacia, nós... Eu agora digo que temos outro problema. Temos outro problema. Isso, infelizmente, a gente tem que falar, mas é do mercado. A quantidade de advogados. A quantidade de advogados. Eu sei que todos nós já fomos iniciantes, todos nós precisamos começar nossa carreira, todos nós precisamos ter a experiência, mas o direito de família, eu apenas chamaria um pouco de atenção para que tenham cuidado. O direito de família, ele precisa do advogado, principalmente do advogado, em virtude da inércia, lá do escorpião. O advogado feminista, ele precisa ter uma responsabilidade, ele tem uma responsabilidade redobrada. Ele precisa ter maturidade. sensibilidade. 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 E a responsabilidade é dobrada ou triplicada. Quando nós pegamos e assinamos um contrato e fazemos uma procuração para ingressar em juízo, numa lei de direito de família. Quer seja ela, guarda, alimentos, divórcio e até partida de bens. Por quê? Porque na partida de bens, na verdade, estão escondidas as margas e as decepções. A partida de bens, eu já vi casal resolver patrimônio de 10 milhões e brigar por causa do colchão do casal. Porque o colchão é a conexão com a perda. O talher de prata é a conexão com a decepção. Uma traição. O patrimônio, ele é apenas a representação física das angústias de quem se separou e de quem está perdendo o seu projeto familiar. De quem foi traído, de quem foi decepcionado, de quem foi vindo perdiado. De quem foi agredido fisicamente, psicologicamente e moralmente. Então, não que os jovens colegas não tenham mais competência. Eu não estou dizendo isso. Eu apenas estou querendo chamar a atenção para a responsabilidade que temos. E todo o direito em si. Mas o direito de família eu chamo por quê? Por conta desses aspectos ínfimos, desses aspectos emocionais. Não existe coisa hoje mais difícil do que as relações interpessoais. Nós vivemos num mundo virtual. A geração atual perdeu os valores de respeito e solidariedade, de amor. Porque tudo ficou muito viralizado, muito virtual. Hoje as pessoas não têm mais amigos. Hoje as pessoas não têm mais parceiros. Os amigos são do Facebook. Os amigos são do Instagram. Os amigos são do WhatsApp. E essas relações pessoais, elas estão cada vez mais distantes. Perguntem a um jovem de 20, 25 anos. Quanto tempo faz o seu último, a sua maior amizade? Quanto tempo faz que ele se conhece? O apartamento durou um mês que existiu. Então essa volatização do afeto, essa volatização do caráter, essa volatização de tudo, ela nos dá uma responsabilidade inteirana. Nós estamos vivendo um fenômeno transformador na sociedade, porque nós não sabemos o que isso vai dar. A família está perdida nesse vácuo. E o advogado familista, ele tem essa responsabilidade de ter essa compreensão. Muitas vezes nós temos que ter a coragem de dizer, não vá para os judiciários. Está na hora de você se separar. Vá salvar seu casamento. Os honorários são importantes porque sobrevivemos deles. Mas muitas vezes nós temos que abrir mão deles. Em nome do próximo, em nome do respeito à pessoa que está no próprio lugar. Muitas vezes nós podemos ganhar 20, 30, 40 mil reais numa pessoa, mas estamos vendo que aquele casamento tem salvação, que é um problema de comunicação, que é um problema emocional, que o psicólogo resolve muito mais do que o judiciário. Que existe um histórico de alcoholismo na família, que tem um componente genético. O advogado familista, ele tem que ter essa compreensão multidisciplinar. Nós temos que saber biologia, nós temos que saber química, nós temos que saber física, filosofia, psicologia. Ah, então o advogado familista é um super tradicional? Sim, sim, deve ser. E nos Estados Unidos, só estão sobrevivendo hoje os advogados ultra especializados. A informação está muito disseminada. Hoje nós entramos aí no Facebook, em qualquer lugar, e a gente pega as últimas decisões. O STJ decidiu essa semana, por exemplo, que a separação voltou. Não acabou a separação judicial. O CPC diz isso. O que o STJ fez está correto. Então, o advogado que vai ajudar as pessoas, que eu acho que esse é o papel maior do advogado feminino, é o de auxiliar daquela pessoa que está com o feminismo parcelado. A petição, o direito, a doutrina, as ruas e as províncias ficam em segundo plano. Devem ficar em segundo plano. Porque o mais importante é nos interessar pelo outro. O mais importante é nos interessar pelo próximo. O mais importante é tentar salvar aquela família ou aquele casamento. É mostrar para a pessoa que ela está errada ou que o outro pode estar com a visão equivocada. É tentar, isso é a verdadeira mediação. E custa-me crer que a nossa justiça estadual possa sofrer, possa equalizar com isso. Então, desculpem-me o pessimismo. Não trago aqui palavras pessimismo. Eu trago realidade. Nós devemos lidar com a realidade. Utopia, sonho, já basta no mundo virtual. Nós temos que ser cada vez mais pé no chão. E a nossa ordem dos advogados brasileiros tem uma responsabilidade muito grande. A nossa instituição, o trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje é de uma responsabilidade de uma repercussão enorme. Não é uma mera facção divergente politicamente do grupo que está lá. Isso é uma responsabilidade comunitária e social que vocês estão fazendo. A nossa instituição não pode ser cabide de escritórios, de colegas que querem cliente, que querem captar clientes, que querem se objetar às custas da instituição. Porque a ordem dos advogados brasileiros, ela precisa... Desculpa, desculpa. 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 Você ainda estava falando? É, tudo bem. Você está bem? Tudo bem? Prazer muito bem. Eu tenho aqui uma palestra. Eu tenho aqui uma palestra. Eu tenho aqui uma transmissão. Com licença, minha esposa, minha irmã. É uma transmissão. Eu tenho aqui uma transmissão. É muito grande. É um professor, meu professor. Eu tenho aqui uma transmissão. Esse acolhimento nessa aqui, a inauguração profissional. Ok, meu professor. E vai ter ontem mais. Estamos inclusive com um problema. A gente está muito bem atentos. Eu queria que o senhor também me convidasse os outros seus colegas também podem estudar aqui nos próximos anos. Contra a mão de sábado eu estou lá. A gente vai, eu quero que você está lá para ele. Eu estava passando com o Gustavo, que a gente pode e vai, com certeza, o restaurante de ali, se implementando e tal, a gente criar o app, porque uma vez o pessoal vir, a gente também é participado. Será uma discussão sobre o processo do judiciário de São Federais, a situação de São Federais? Não, o Judiciário de São Federais tem termos excelentes para começar com as gerais. Eu já estava pensando muito ao doutor Júlio e Gael para vir falar sobre a terceirização. A partir de hoje é o grande, o grande é, mas nós, inclusive, já fazemos aqui um convite para conversar sobre a reforma da feminina. A partir de hoje é o nosso colega. O que está acompanhando as comissões que acompanham hoje é um nome de Jorge. Não, pode ser como o Gustavo deu uma coisa, mas acho que vale a pena fazer. Fazia a pena fazer aqui, pegar um dia de sol, uma mesa aqui fora, um negócio assim, né? Deixe, pelo amor de Deus, o que queira contribuir para a presidência, pela de uma pensão. Não, não, não. Vai acabar, vai acabar. Até por isso, não vale a pena, né? Então a gente bota aqui uma mesa fora e faz uma... Ou aqui dentro também, que tá ótimo. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Só retomando aqui, colegas, nós tivemos aqui a presença do Dr. Alcides, um ministro magistrado aqui. Alcides Saldanha? Alcides Saldanha, mas... O sinal foi para o primeiro juiz resolver uma questão dessas internacionais que eu falei. Eu vou dar um bom juiz aqui. O Dr. Bruno Carraba. Eu estou diretando o Dr. Alcides, um ministro de hoje, exatamente. Bom, colegas, então, não querendo mais me estender, só concretizando, só finalizando, só fechando meu raciocínio. É... Tá bom. Eu trouxe aqui palavras de realidade, trouxe... É muito mais difícil do que eu tô falando, nós sabemos disso. É juízes que não recebem advogados, juízes que não comparecem na vara. Nós temos vara de família completamente abandonada, o magistrado não aparece. Mas também temos que reconhecer que existem aqueles abnegados, existem os esforçados, existem os que trabalham muito, que diariamente, né, não quero citar nomes, mas nas vara de sucessões também, nas vara de crianças e adolescentes. Eu sou até promovido a desembargador. Não, eu vi o seguinte, não... O que acontece é a história do sapo e do escorpião e o juiz de Mera. Porque é o seguinte, quando chega um juiz bom, com 3, 4 meses ele vai pro tribunal, o outro vai pra Correja do Rio, ele vai ser... Rapaz, é um negócio incrível. Não que os outros não sejam bons, eu tô aqui desmerecendo em mim, mas às vezes chega um mais motivado, né. Chega um mais motivado, que quer resolver, que quer sentenciar, que quer decidir. Mas, enfim, o que nós queremos é que eles vistam a camisa. Vistam a camisa, é. E o advogado, ele tem mesmo essas dificuldades, né. Nós temos... É difícil... Chegamos lá, o servidor trata mal, é da cultura cartorial. Porque, vejam bem, se já, pra ele, se a gente fosse lá, é melhor. Né, essa é a grande verdade, né. Se a gente não existisse, era até melhor, né. Então, assim... Mas, enfim... Existem colegas abnegados, colegas que são determinados, que lutam, que defendem o direito de família e as outras áreas. Nós sabemos disso. Direito sucessório, ele já é um pouco diferente porque é mais... É mais burocrático. Mas também demora demais, né. Você fazer um inventário, uma partilha de bens, é um negócio que demora anos e anos e anos. Então, assim... Mas, eu encerro dizendo pra vocês que nós temos que seguir. Caminhar é preciso. Caminhar é preciso, né. Caminhar é preciso. O advogado, aliás, o advogado é o grande responsável pela evolução do direito. Porque nós provocamos, nós peticionamos, nós brigamos, nós estudamos diariamente. Se a gente não estudar, nós não conseguimos solver nem dar conta das demandas, né. Então, a legislação muda demais. Não é só o direito de família. A jurisprudência. A jurisprudência. Vai pra frente, vai pra trás. O nosso Supremo tem hora que sobe, tem hora que desce, tem hora que evolui, tem hora que evolui. Hoje nós vivemos, na verdade, uma grande insegurança em todos os sentidos, né. E a família, que é a conhecida célula mata da sociedade, não podia ficar distante disso. Porque nós somos o que somos, em virtude da nossa família, né. Nós somos a nossa família. Seja ela boa ou ruim, modificada, reestruturada, unilateral, plurifamiliar, seja lá os conceitos que querem dar, homoafetiva, seja lá como for, mas a família é a família, né. Então, fica aqui também a minha mensagem para o jovem advogado. E apenas, repito, cuidado quando for advogado de direito de família. Não tenha ódio do advogado do outro lado, né. Isso é muito comum, transportar esse ódio para os colegas, né. Tem colegas nossos que já chegam querendo infuminar na audiência, né. Ou seja, fica, entendeu. E o direito de família não é isso. Nós não podemos tocar fogo no que já está pegando fogo. Para apagar o fogo com gasolina. É, apagar fogo com gasolina. Nós não podemos botar mais dor onde já está doendo muito, né. Então, fica aqui a minha mensagem, o meu muito obrigado. E, retomando o início da minha fala, da fábula do escorpião, O advogado também é assim. É da nossa natureza brigar, lutar e sempre articular e defender o direito. Muito obrigado. 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 Obrigado.